Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, eu sou o Leonardo, mais um dia de vlog, hoje aqui eu aderi à moda de vlog, até porque eu preciso atender também uma grande parcela do público do canal, porque vocês sabem, vocês que me acompanham aqui nas gameplays, geralmente nos meus vídeos eu abordo física, química, matemática, história, biologia, geografia, religião, filosofia, já falei? Bom, abordo de tudo, então o meu público aqui em sua grande maioria é um público pensante, um público que gosta de informação, então existe uma grande demanda por esse tipo de vídeo, claro que isso não compromete as gameplays, todo dia às 11 horas tem gameplay aqui no canal, isso aqui é um vídeo extra para quem curte, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre oportunidades, a gente sempre escuta pessoas falando que não tem oportunidades, eu já falei isso e repito, todo mundo tem oportunidade, eu garanto isso para vocês, uns mais oportunidades, outros menos oportunidades, mas todo mundo tem oportunidade e a gente tem que saber criar oportunidades para a gente, porque as oportunidades na verdade elas estão por aí, nós estamos preparados para essas oportunidades, eu brinco, falo que oportunidade é como uma sementinha, então tem várias sementes andando por aí, só que ela tem que germinar para ela servir para você, então para uma semente quando cair no seu solo, ela germinar, você tem que preparar esse solo, então você vai adubar o solo, você vai arar, vai adubar, você vai umedecer o solo, vai proteger ele, colocar uma camada de folhagem, por exemplo, então na hora que essa sementinha, essa oportunidade cair no seu solo, é uma grande chance de ela germinar, se a pessoa não faz nada, se deixa lá o solo árido, se não protege o solo, se não aduba, se deixa seco, a oportunidade, a sementinha vai chegar, mas não vai germinar para ela, então a gente tem que saber criar ou nos preparar para as oportunidades, porque depois a gente fala que a pessoa teve sorte, teve isso, teve aquilo, imagina que chega agora, por exemplo, aqui, imagina que eu estou precisando de dinheiro, preciso de dinheiro e entra um cara aqui na minha casa, agora olha só que coisa inusitada, um cara toca a campainha aqui, eu vou atender, ele vai falar, rapaz, tem aqui um campeonato de dança, você não quer participar, o vencedor ganha 100 mil reais, o segundo lugar 50, o terceiro lugar ganha 10 mil reais, pô, o terceiro lugar já estava ótimo para mim, vamos lá, vamos lá que um cara quebrou a perna lá, um dos dançarinos, vamos lá, que você é meu amigo, te levo lá e você pode ganhar esse prêmio, gente, eu não sei dançar nem dança da cadeira, sério mesmo, eu não sei dançar nem dança da cadeira, quer dizer, eu não me preparei para essa oportunidade, porque também não esperava por ela, não é isso que eu estou buscando na minha vida, então eu não vou poder receber esse prêmio, aí, por exemplo, tem um vizinho meu aqui, vamos supor que o cara é dançarino, aí o cara já escuta, ô, peraí, eu sou dançarino, treino, aí o cara vai lá e ganhou 100 mil, aí você fica naquela inveja, o cara ganhou 100 mil só porque fica lá dançando e tal, pô, o cara não aprendeu dançar do dia para noite, ele pagou por aulas, ele se esforçou, ele suou literalmente por isso, claro que isso é um acaso e a gente não vai se preparar assim para o acaso, a gente vai trabalhar com a estatística para o nosso lado e a ideia desse vídeo, eu já tenho, faz um bom tempo, a ideia de falar sobre isso com vocês, mas a ideia veio muito de uma conversa, de uma brincadeira com a minha namorada esses dias, nós estávamos no shopping e nós brincamos muito um com o outro, a gente brinca, fala que a gente pratica bullying um com o outro e é um relacionamento muito divertido porque o mundo hoje está muito chato, hoje o mundo não pode, hoje no mundo, aliás, você não pode falar nada, qualquer coisa é preconceito, qualquer coisa é discriminação, inclusive o Porta dos Fundos fez um vídeo há pouco tempo extremamente infeliz, mas muito infeliz, muito tendencioso, a gente também conhece a ideologia do pessoal do Porta dos Fundos e sabe que é a ideologia da distorção da realidade, né? Então eles fizeram um vídeo falando assim, dando a entender que as pessoas que falam que o mundo está chato é aquele tipo de pessoa extremista que o cara quer voltar com a escravidão no mundo, por exemplo, é um cara que vai passar por uma mulher e vai bater a mão na bunda dela e se ela reclamar, ele vai falar, pô, que povo chato, né? A gente não pode nem bater a mão na bunda de uma mulher. E não é isso. Por que a gente reclama que o mundo está chato? Por exemplo, o Luciano Huck, há pouco tempo, postou uma foto dele jogando baralho, estava com os amigos dele jogando baralho, e ele postou a foto dele jogando baralho. Aí uma pessoa comentou assim, ah, muito bonito, enquanto gente passa fome no mundo, você está jogando baralho? Quer dizer, enquanto houver pessoas passando fome no mundo, a gente não pode nunca mais jogar baralho, tá? Então para de vender baralho, vamos fechar as indústrias de baralho, acabar com todos esses empregos, é uma cultura meio socialista, né? Eles não entendem a bola de neve que vai para o desastre. Né? Social. Então a gente, no caso, a gente brinca um com o outro. E eu acredito que a ofensa está muito mais na intenção do que na palavra. Então as pessoas analisam muito a palavra. Ah, o cara falou aquela palavra, ele está me ofendendo. Eu acredito que a ofensa está muito mais na intenção do que na palavra. Então realmente hoje o mundo está muito chato, a gente não pode falar nada, não pode jogar baralho sem alguém reclamar. Se eu dou uma risada, a pessoa fala, pô, bonito, né? Você rende enquanto as pessoas estão por aí sem dente. Então o mundo realmente está chato. Graças a Deus o meu relacionamento não é chato. A gente brinca um com o outro muito, né? E ela até fala para mim, ela dá risada direto comigo e fala, ai, a minha diversão é te zoar. Ela brinca muito comigo e ela fala isso para mim. E nós estávamos passando pelo shopping, passando na frente de uma loja que é considerada uma loja cara, uma loja de artigos de luxo, e ela brincou assim, falou, ó, vamos colocar a nossa lista de casamento nessa loja porque todos os seus amigos são ricos mesmo? Ela falou assim para mim brincando, né? E a gente diverge, apesar de a gente brincar muito, a gente diverge em muitas ideias e aí eu sempre explico para ela o meu pensamento e tudo e eu falando para ela assim, porque primeiro, meus amigos não são todos ricos, é claro, isso foi uma brincadeira, mas realmente todos os meus amigos mais próximos eles têm uma boa casa, um bom carro, né? Eles têm uma boa vida, provavelmente eles ganham mais do que a média nacional. Mas por que, né, que eles têm assim um certo sucesso financeiro e por que nós somos amigos? Então essas pessoas têm sucesso financeiro e nós somos amigos justamente porque nós pensamos de forma parecida e agimos de forma parecida. Então a gente percebe que tem certas atitudes, certas formas, certas formas de pensar e de agir que te leva para um certo sucesso financeiro. Seria interessante a gente definir o que é sucesso. Sucesso para mim, e nós poderemos encontrar diversas definições de sucesso, sucesso para mim é você ser feliz. Se você é feliz, você tem sucesso. Isso não depende diretamente do sucesso financeiro. Imagina, por exemplo, que uma pessoa, ela gosta muito de se divertir com os amigos, gosta de estar com os amigos dela. Então tem gente que pensa assim, por exemplo, Ah, eu não quero trabalhar mais do que oito horas por dia, não quero. Eu quero ter a minha casinha, ter dinheiro para pagar minhas contas, comprar minha comida, poder comprar uma bebidinha aí no final de semana e poder no final de semana passar com meus amigos, conversando, jogando conversa fora e tal e não sei o quê. Então o cara que tem esse tipo de vida como meta, e eu até muitas vezes invejo a pessoa que vive dessa maneira, que trabalha no máximo oito horas por dia e está sempre com os amigos, eu, sinceramente, muitas vezes eu invejo esse tipo de pessoa. Mas esse tipo de pessoa, ela não pode traçar, não pode trilhar o mesmo caminho que eu trilho. Eu, por exemplo, eu quero ter... Às vezes esse tipo de pessoa, por exemplo, ela não quer ter um carro. Eu falo, eu não quero, eu quero estar aqui sempre com meus amigos, eu não me preocupo de sair daqui, eu não quero viajar para a Europa, eu quero estar só com meus amigos. Se eu precisar ir em um lugar mais longe, eu vou de Uber, por exemplo, hoje eu tenho Uber, então eu vou de Uber, não quero ter um carro. Eu já, por exemplo, eu tenho meu carro, eu obviamente quis ter um carro, quero ter um carro. Então eu quero ter uma boa casa, quero ter um bom carro, eu quero ter um videogame de nova geração, quero ter uma boa TV. Então é um outro caminho que eu trilho para conseguir essa minha felicidade, que talvez me gere uma felicidade até menor do que essa pessoa que trabalha oito horas por dia. Mas eu, por exemplo, trabalhar oito horas por dia, eu considero de férias. Se eu trabalhar oito horas um dia, eu estou de férias. Sério mesmo, eu estou de férias de algum lugar, quando eu estou trabalhando oito horas por dia. Então primeiro a gente tem que definir isso. Agora eu estou falando de sucesso financeiro, de você ganhar bem, você tentar ter umas coisinhas melhores, ter uma casa bacana, um carro bacana, ter o videogame que você quiser, a TV que você quiser e tal. E todos os meus amigos têm isso. E eles não nasceram ricos, tá? Eles não nasceram. Um tinha um pouquinho mais de dinheiro, o pai tinha um pouco mais de dinheiro, outros tinham menos. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é engenheiro, e eu lembro dele pequeno, lembro que eu devia ter uns 12 anos, ele também, e eu lembro dele vendendo doce numa barraquinha na esquina. Ele tinha uma barraquinha na esquina que ele ficava vendendo doce com 12 anos. Esse cara hoje é engenheiro, diretor de empresa, ganha bem pra caramba, né? Porque ele trilhou também um caminho muito parecido com o que eu trilhei. E eu queria passar pra vocês algo que eu ouvi o Steve Jobs falando, o fundador da Apple falando, e ele falando sobre as coisas que ele fez durante a vida dele. E ele falou que a gente percebe os pontos que nos levaram até onde chegamos só quando já estamos lá. A gente não percebe. Quando a gente tá formando os pontos importantes pra nossa vida ou pra nossa carreira, a gente não percebe onde aqueles pontos vai nos levar. A gente só percebe os pontos importantes quando a gente tá lá. E ele tava falando das coisas que foram importantes pra ele. E eu, muitas vezes, eu leio algum comentário assim, eu faço um vídeo sobre isso, ou eu explico alguma coisa que aparece num vídeo meu. Eu tô fazendo série lá do No Man's Sky, aí tem alguma coisa lá, a gente tá no espaço, aparece uma anomalia, aparece um buraco negro, e eu explico, e o cara fala assim, ah, eu não quero saber de física, eu só quero saber do jogo. Então já é um tipo de perfil que você fala, esse cara, não sei se ele vai chegar muito longe, né? Se a meta dele é ter sucesso financeiro com esse tipo de comportamento, eu não sei se ele vai conseguir. E eu sou um cara que eu dou valor pra qualquer tipo de informação. Eu converso com qualquer pessoa. Provavelmente, se eu conversar com um cara que tá carregando o cimento numa obra, e se eu conversar com o Stephen Hawking, provavelmente eu vou aprender mais com o Stephen Hawking do que com um cara que tá carregando o cimento na obra. Mas não quer dizer que eu não aprenda com o cara que tá carregando o cimento na obra. Eu acredito que não tem ninguém que é tão grande que não tem o que aprender, nem tão pequeno que não tem o que ensinar. E antes de contar essa história do Steve Jobs, eu vou contar outra historinha pra vocês. Eu tava na casa de uma amiga minha, ela teve filho, e a gente lá conversando e tal, e tinha uns parentes dela lá, porque ela teve filho e tal, e tinha um senhor, um senhor já de certa idade, devia ter uns 60 anos, e ele não falava o português corretamente. Você percebia claramente que ele não tinha estudado muito, talvez ele não tenha terminado nenhum primeiro grau. E ele conversando e tal, então você vê uma pessoa que é de baixa instrução, de baixa educação no sentido de escola, né? E aí ele começou a conversar, a gente tava ali conversando, eu conversando com essa minha amiga, e ele começou a falar. Ele chegou e falou assim, é, você é doutora, porque no caso ela é médica veterinária, essa minha amiga, né? Mas ter filho é outra coisa, conta a experiência, e aí ele começou a falar, né? Por exemplo, eu escuto direto, esse senhor falando que nem em português ele falava direito, e ele falando assim, é, eu escuto muitas mães falando, ah, eu trato meus filhos todos do mesmo jeito. Então assim, você como pai ou como mãe, você tem que perceber os seus filhos, porque às vezes você tem um filho que é mais introspectivo, ele não falou dessa forma, né? Eu tô aqui resumindo, aqui tô expondo da minha maneira, ele não falou dessa forma, mas foi isso que ele quis dizer. Ele falou, às vezes você tem um filho mais introspectivo, outro mais extropec... extrope... Nossa Senhora! Extro, 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 extrovertido. Agora saiu. Às vezes você tem um filho mais introspectivo, outro mais extrovertido, por exemplo. Às vezes você tem um filho que gosta mais de estudar, outro filho que gosta mais de jogar bola, mais de se divertir, menos de estudar. E ele falou assim, se você tratar esses filhos da mesma maneira, você tá errado, porque esses dois filhos diferentes exigem formas diferentes de serem tratados. Então o pai e a mãe tem que perceber no filho, eu escuto isso direto, sempre escutei isso. Mães e pais falando, eu trato todos os meus filhos de forma igual. Tá errado! E na hora que esse cara falou isso pra mim, eu falei, caraca, esse cara tem razão. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí um senhor, que provavelmente eu não tenho o primeiro grau completo, o cara me falou sobre isso, eu falei, caraca, esse cara tem razão. Então eu sou um tipo de pessoa que eu escuto todo mundo. Eu gosto de entender sobre tudo, de conhecer sobre tudo. Eu falo com advogado, eu falo com médico. E tem algumas pessoas, vocês devem conhecer pessoas assim, tem pessoa que ele domina um certo assunto e onde ele vai, ele põe em pauta o assunto que ele domina pra mostrar que ele sabe muito sobre alguma coisa, pra ele ser ali o dono da razão, o dono da verdade. E eu sou o contrário, eu sou engenheiro. Se eu falo com um médico, eu falo sobre medicina. Se eu falo com um advogado, eu falo sobre direito. Se eu falo com um economista, eu falo sobre economia. Porque eu quero aprender. Eu quero aprender. Então eu escuto muito mais do que eu falo na minha vida privada, porque eu quero aprender. E com esse senhor, eu aprendi bastante com esse senhor. Ele falou uma coisa que eu achei que tinha muito sentido. E no caso do Steve Jobs, ele tava falando que ele tava desgostoso em certo momento com a faculdade que ele fazia. Ele nem chegou a terminar a faculdade, se eu não me engano. Em certo momento, acho que ele fazia alguma coisa relacionada à programação, não lembro o que era direito. Em certo momento, ele procurou outros cursos de coisas que ele gostava. E ele fez um curso lá que tinha diagramação, você fazia formatos de letra. Eu até tive uma professora de educação artística na escola pública que me ensinou isso. Foi a única professora de educação artística que me ensinou alguma coisa. Porque eu tive outras professoras que falam assim, pega um papel e faz um desenho. A gente não tinha aula, a gente não aprendia. E eu lembro até hoje dessa professora. Olha só, a pessoa que faz diferença, ela fica na sua memória. E ela ensinou a gente a fazer letras, usar papel quadriculado, aí ensinou a gente a fazer umas letras garrafais, umas letras padronizadas. Eu lembro disso até hoje. O Steve Jobs fez... Steve Jobs fez um curso disso. Você falou, meu, mas isso não tem nada a ver com programação. Pra que ele tá fazendo um curso disso? E eu lembro, o pessoal que é mais velhinho vai se entregar agora, eu lembro quando eu, moleque, criança, fiz curso de WordStar, que era tipo o Word que a gente usa hoje. Mas WordStar, naquela época, era uma tela fósforo verde, a tela monocromática, era só verde. E a gente ia escrevendo, e você não fazia nada, né? Não aumentava a letra, não diminuía a letra, não tinha opções de letras diferentes. E você queria, por exemplo, fazer... Você escrevia como se fosse uma máquina de escrever. Você escrevia o texto, só que se você errasse, você podia voltar, como é agora e tal. Mas tá tudo pronto, mandava imprimir, só tinha aquela letra naquele formato e acabou. Você podia usar um negrito, aí você podia, aí você tinha que colocar essa palavra em negrito. O que você fazia? Vinha atrás da palavra, apertava Ctrl B, depois da palavra Ctrl B. Aí aparecia dois símbolos estranhos em volta da palavra, você sabia que ela tava em negrito. Então isso você podia fazer. Aí a impressora matricial passava duas vezes ali e deixava em negrito. Então era tudo assim. O Steve Jobs, como fez esse curso, que aparentemente não tinha nada a ver com computação, o que tem a ver se aprender a fazer letrinha, aprender design, uma letra mais bonita, o que combina mais com aquilo. O que isso tem a ver? E as pessoas falam muito isso, eu escuto muito isso, muito isso. Eu escuto muito as pessoas falam, mas isso não tem nada a ver com aquilo, aquilo não tem nada a ver com isso. Eu sempre falo, gente, quase tudo tem quase, tem tudo a ver com tudo. Se você não tá entendendo o que tem a ver, aí é um problema teu, aí você precisa pesquisar um pouco mais. Hoje, qualquer computador que tem o Notepad, não precisa nem ter o Word, você abre lá as fontes, você tem várias fontes diferentes. Então você tem uma fonte Arial, Times New Roman, tem uma fonte que simula a escrita, a manuscrita, né? Então tem várias fontes que você pode usar, num texto formal, num cartão de visita. Então você consegue fazer algo mais personalizado, mais bonito, você aumenta, diminui o tamanho da fonte. Por que isso existe hoje em todo computador? Por causa do Steve Jobs. E por que o Steve Jobs fez isso? Porque ele fez um curso que não tinha nada a ver com computação. Então não tenha preconceito com o conhecimento. Busque aprender tudo que você puder aprender, que aí você vai estar mais preparado para as coisas. E o Steve Jobs, um dos motivos dele ter feito tanto sucesso com o Macintosh, etc., um dos motivos foi um curso que aparentemente não tinha nada a ver com computação. E no caso, por exemplo, que eu tava falando pra vocês dos meus amigos, a gente tem um modo de ver as coisas muito parecido, né? Então todos nós estamos sempre estudando, a gente trabalha, a gente busca ser profissional, que hoje nós temos muitas pessoas que não são profissionais do que fazem, e às vezes trabalham muito tempo com aquilo, e não são profissionais. Eu já cheguei numa loja de carro, fui comprar, queria comprar um carro, fazendo perguntas simples pro vendedor, até perguntando assim, ah, qual que é a velocidade máxima que esse motor aí tá dando nesse veículo que o cara não sabia, né? Então, e era um cara que não era novo lá. Eu já tinha, nas minhas pesquisas, já tinha passado anteriormente lá e já tinha visto esse cara lá. Então não era um cara novo. Se eu entro numa concessionária, nunca vendi carro, vou trabalhar com uma marca de carro que eu não conheço, meu primeiro dia que eu cheguei lá na empresa, vou pegar todos os catálogos, todos os carros e levar pra casa. E vou estudar, e vou olhar, vou me profissionalizar no meu produto, vou conhecer mais o meu produto pra eu poder vender melhor. Então eu tô ali, estudando e tal, olhando, vou levar todos os catálogos pra casa e vou estudar. E isto, obviamente, dá trabalho. É claro que isso dá trabalho. Mas é assim que você conquista as coisas. Você estudando, você trabalhando, você sendo honesto, ser honesto é muito importante, mas obviamente não é só isso que é importante. Muitas coisas são importantes. Comportamento é importante. E aí eu pergunto pra vocês, qual que é o comportamento correto? Primeiro, como que eu sei o que que tá certo e o que que tá errado? Porque todo mundo acha que tá certo. Porque se a pessoa não achasse que está certo, ela não acharia aquilo. Não é porque ela acha que tá certo que essa pessoa está certa. Mas ela acha que tá certo porque senão ela faria uma outra coisa, ela pensaria de outra maneira. Ninguém vai fazer alguma coisa que acha que tá errado. Ah, eu penso assim, mas eu acho que tá errado. Então todo mundo acha que tá certo, mas quem está certo? E pra saber o que que é certo, o que que é errado, eu como engenheiro, o que que eu faço? Eu meço o resultado. Então imagina que você vai fazer musculação. Tem duas pessoas gêmeos, mesmo biotipo, o que dá resultado pra um, dá resultado pra outro. Vamos tentar isolar aí todas as variáveis. E aí um fala, eu quero ganhar bíceps. Tá, pra ganhar bíceps, então eu tenho que pegar uma barra e tenho que fazer assim, por exemplo. Aí eu vou ganhar bíceps. Aí o outro fala assim, não, pra você ganhar bíceps, tem que pegar a barra assim e fazer assim. Quem tá certo? Os dois podem achar que tá certo. Quem que tá certo? É fácil, deixa um fazer do jeito que quer e o outro fazer do jeito que quer. E aí a gente vai ver, quem ganhou mais bíceps? Aí a gente vai ver, pô, o que fez do jeito A, ganhou bíceps, bastante. E o outro não. Agora eu sei quem tá certo. Porque deu resultado. Então a gente tem que medir resultado. Por isso que até a gente brinca, a gente não entende como tem gente ainda que quer socialismo em algum lugar. Porque todo lugar, todo país que implanta o socialismo vai pra miséria. Mas obviamente que tem pessoas que querem o socialismo porque alguns ficam muito ricos com isso. Às custas de todo o país pobre. Então sempre os que vão ficar ricos, obviamente querem. Aí meia dúzia fica rico e todo mundo vive na miséria. Então a gente sabe que não dá resultado. Se não dá resultado, não vamos fazer. Atribui-se a Einstein, a frase que diz assim, né? Fala, estupidez é você fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. E a gente tem que saber analisar resultado. Então tem alguns comportamentos que são muito importantes. Principalmente sua postura, sua educação, a forma de tratar outras pessoas, a honestidade que eu falei pra vocês. Isso durante a infância, início da adolescência, isso não é tão importante. Quanto mais você vai ficando velho, mais isso é importante diretamente e imediatamente pra sua carreira. Agora, quando você é muito mais novo, você é criança, isso é muito importante de outra forma, porque isso vai formar o teu caráter. Eu até vou pegar meu celular aqui, porque eu deixei uma frasinha aqui pronta pra mostrar pra vocês. E eu gosto muito, tá? Dessas frases, aliás. Eu conheci esse texto aqui, um texto bem curtinho, muito tempo atrás. E isso foi muito importante pra mim quando eu conheci. E isso, pras crianças, principalmente, é importante. E esse texto, ele fala assim, Vigie seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Vigie as suas palavras, pois elas tornam-se ações. Vigie as suas ações, pois elas tornam-se hábitos. Vigie os seus hábitos, pois torna, pois forma o seu caráter. E o seu caráter determina o teu destino. Então, olha só como é uma sequência. Às vezes, um garoto que começa a falar palavrão ou começa a ser agressivo nas suas palavras, Ah, eu vou meter a mão na tua cara, vou ser um idiota, e não sei o quê. E, às vezes, por tanto falar, ele cria situações que uma hora ele vai ter que bater realmente numa pessoa. Ele vai ter que, por um caso ou outro, influenciado por essas palavras. Então, o que está escrito aqui, né? Você tem que vigiar as suas palavras porque elas se tornam ações. E mesmo nos pensamentos. Às vezes a gente tem pensamentos ruins que a gente pensa tanto aquilo, pensa tanto aquilo, que a gente introjeta tanto aquilo, que a gente uma hora acaba realizando. Então, por isso que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos para não se tornar a palavra, vigiar as nossas palavras para não se tornar ações, vigiar nossas ações, porque o que a gente faz o tempo todo se torna um hábito e você acaba fazendo inconscientemente, e aqueles seus hábitos vão moldando o seu caráter. E o caráter vai determinar o teu futuro, vai determinar se você vai ter oportunidade ou não. Agora, falando no pessoal mais velho, isso eu falo para os meus alunos quando eles entram na engenharia. Geralmente tem uma palestra e eu costumo falar nessa palestra quando os alunos entram. E algumas vezes eu pergunto para eles, porque eu sempre mudo essa palestra, mas algumas vezes eu pergunto assim para eles, falo, quem tem emprego aqui? Molecada nova, geralmente, às vezes tem um pessoal mais velho, tem muita gente que com 30, 40 anos entra lá na faculdade de engenharia. E às vezes eu pergunto para o pessoal, quem é que tem emprego aqui? Um ou outro levanta a mão, o pessoal, a maioria novo ainda não tem, mas muitos têm, levantam a mão, tal, legal. Aí eu pergunto, e quem tem carreira aqui? Aí fica todo mundo com aquela cara de não sabe o que faz. Pô, eu trabalho, mas eu tenho carreira, eu não tenho carreira. Todo mundo sabe o que é ter emprego, ter trabalho, mas ter carreira as pessoas não sabem. Aí eu falo para eles assim, bom, independente se você tem emprego ou não, carreira todo mundo tem, pelo menos a partir de hoje. Vocês pisaram aqui na faculdade e tua carreira já começou. Por quê? Porque seus colegas hoje de faculdade serão no futuro seus colegas de profissão. Então você que está na faculdade de medicina, quando você estiver no hospital, você vai encontrar médicos que foram seus colegas na faculdade. Você que faz uma faculdade de direito, quando você for advogado, você vai encontrar aí nos fóruns outros advogados que foram seus colegas e que podem gerar ou não oportunidades para vocês. Para vocês. Então imagina que você faz educação física, por exemplo, você vai encontrar por aí, pela academia, as clínicas, você vai encontrar colegas seus. E às vezes um colega seu montou uma empresa, cresceu para caramba, precisa de profissionais para trabalhar com ele e às vezes ele não encontra porque ele precisa de pessoas confiáveis. E aí você lembra daquele teu colega na escola que o cara estava sempre no bar bebendo, estava sempre colando nas provas. É esse cara que você vai chamar para trabalhar com você? Não é. Então o cara, enquanto ele estava na faculdade, falou, não, não preciso me preocupar, eu não preciso arar o meu terreno. Lembra do que eu falei para vocês lá atrás? Eu não preciso arar, não preciso adubar, eu não preciso fazer nada disso. Porque depois eu estou formado, aí é outra história. Não é. Você pisou na tua faculdade, a tua carreira já começou. E não só o seu comportamento, se você é o cara que só enche a cara, não é que não tem problema, ah, de vez em quando a gente vai no bar beber, não tem problema nenhum, tá? Se você tem mais que 18 anos, é claro, não tem problema nenhum você beber um negocinho de vez em quando, você que tem mais de 18 anos. mas mantenha a sua postura. Eu vejo uma falta de educação muito grande nas pessoas, principalmente as pessoas mais jovens. Eu vejo alunos meus, por exemplo, que me chamam de Léo. Eu tenho vários alunos que me chamam de Léo. Eu não me importo, até porque eu tenho um relacionamento, assim, muito próximo com os alunos. Eu gosto de ter esse relacionamento próximo, até me torno amigo, amigo depois de muitos alunos, depois que não se forma, a gente mantém relacionamento, continua sendo amigo, e eu acho que ajuda no aprendizado dele. Mas é curioso que quando a pessoa é mais velha, por exemplo, às vezes tem um cara que ele tem 40 anos e está lá fazendo faculdade, mesmo ele sendo mais velho que eu, ele não me chama de Léo, ele chama de mestre. E várias pessoas que eu conheço na indústria me chamam de mestre, porque sabem que eu dou aula em universidade, sabem que eu sou mestre em ciência, que eu tenho mestrado, então me chamam de mestre. E até essa postura, eu lembro quando começou a BCP, logo que começou a telefonia móvel no Brasil, não aquela que você precisava comprar a carta, uma outra, eu lembro que eu fui na BCP, que você podia comprar o seu celular e sair com ele lá na hora, era uma coisa mágica pra gente na época. E eu lembro que depois, se volta em meia, você tinha algum problema, você tinha que ir na BCP, eu fui na primeira vez da de Santana, acho que foi a primeira que abriu, e aí eu ia na de Guarulhos. E eu lembro de um rapaz lá que era o porteiro da BCP, então ele ficava ali, abria a porta, ele sempre te dava um bom dia, sempre estava sorridente e tal, e assim, o cara, a função dele era abrir a porta pra quem entrasse, era essa a função do cara, mas o cara estava sempre sorridente, sempre te dava um bom dia, e eu lembro que eu falava, às vezes ia com um amigo meu lá, que tinha um celular também da BCP, e eu falava, meu, se um dia eu for, sei lá, dono de uma grande empresa, precisar de um cara ali, até pra treinar outras pessoas, pra tratar a gente, eu contrato esse cara. Quer dizer, esse cara talvez nem esteja pensando nisso conscientemente, mas ele está gerando oportunidades pra ele, pela forma como ele age. Então eu garanto pra vocês, tá? Você ser cordial, você ser educado, não vai te fazer mal nunca, não vai. Então vigie sempre a sua postura, procure a oportunidade de você colaborar com as pessoas. Eu estava até conversando com a minha namorada esses dias, e mulher, vocês sabem como que é, né? Mulher é mulher, tem ciúmes, não tem como. E não tem como mulher não criticar uma hora que você deu um like na foto de alguém, mulher sempre critica. É, por que você deu? Porque mulher, é assim, mulher geralmente quando ela fala sobre isso, ela é sempre muito educada, né? Ela chega assim pra você e fala, por que você deu um like nessa vagabunda? É assim, mais ou menos, é sempre muito educada, né? Não, mas brincando e tal. E uma vez ela falou, é, você deu um like nessa aqui, não sei o que e tal. Aí eu mostrei meu celular pra ela, que aliás, ela tem, a digital dela está no meu celular também, eu não tenho nada a esconder, então meu celular abre com a minha digital, e com a digital dela também, justamente porque não está nada a esconder. Aí eu peguei o celular e falei, dá uma olhada aí no Facebook. Olha aí, eu mostrei, você percebeu que eu dou like em tudo? Tudo que eu vejo eu dou like? A não ser que seja algo que eu discordo, é claro, né? Se a pessoa está lá falando, ah, vamos, vou votar no Jean Wyllys, eu não posso dar like, não é estupidez dessa, né? Então, tudo que eu concordo, se a pessoa bota uma foto, qualquer coisa, eu dou like em tudo. Por quê? Eu falo, isso eu expliquei pra ela, a gente conversa muito também, né? Aí eu falo assim pra ela, eu falo, ó, você tem que sempre procurar fazer o bem pras pessoas. Às vezes fazer o bem, te toma tempo, te demanda tempo, às vezes te demanda até o dinheiro, mas sempre que a gente puder, a gente tem que fazer o bem pras pessoas. Mesmo às vezes quando a gente vai ter que gastar tempo ou dinheiro pra isso. O bem que não custa nada, você não pode negar nunca. Você não pode negar nunca o bem que não te custa nada. Então, eu não sou assim, mas muita gente é assim, não deveria ser, e aí é outra discussão, não importa se isso é importante ou não, mas tem muita gente que fica feliz quando tem muitos likes numa postagem. Tem muita gente que fica. A pessoa tira uma foto, tá cheia de likes, ah, ela se sente bem, ah, uma mulher ou um homem que seja, de falar, ah, eu tô bonita, eu tô bonita, todo mundo curtiu minha foto e tal. Então, ah, mas isso não é importante. Não importa. O importante é que a pessoa tá se sentindo bem com isso. Se esse bem-estar é verdadeiro ou não, não tô analisando isso agora. Mas as pessoas se sentem bem. Eu tenho um, é um amigo do meu irmão, que ele sempre posta umas posições políticas que eu concordo com ele. Tudo que ele posta, eu dou like. Uma vez fomos num churrasco, aí nos encontramos lá, ele, ô, meu companheiro aqui, de Facebook, o cara já veio, me abraçou e tal. Olha só, se esse cara tivesse ali a condição de gerar uma oportunidade, de alguma coisa, provavelmente ele geraria pra mim. Porque ele já, ele já gerou uma empatia por mim, por eu dar like no Facebook. Como já aconteceu o contrário, por exemplo. É, um amigo meu disponibilizou uma oportunidade de emprego, né, no Facebook, várias pessoas falaram com ele. Aí ele falou comigo de uma pessoa, ele falou, pô, olha só esse aqui. O cara nunca vem falar comigo, nunca deu um like numa postagem pra mim, agora eu vou indicar esse cara agora pra ele arrumar emprego. Né, quer dizer, o cara perde uma oportunidade de emprego por causa de um like no Facebook. Quer dizer, provavelmente, se ele tivesse dado like nas postagens desse amigo meu, ele teria encaminhado o currículo dele lá pro emprego. Ele falou, não, eu vou encaminhar. O cara nunca fala comigo, nunca dá um like. Olha só como você perde a oportunidade o tempo todo, e você nem está percebendo por um like no Facebook. Então eu falei isso pra ela, eu falei assim, você nunca, eu falei, por que eu dou like pra todo mundo? Porque você nunca nega o bem que não te custa nada. nunca você nega o bem que não te custa nada. Isso você não pode negar nunca. E deixa eu contar pra vocês uma historinha que eu até publiquei na minha fanpage na época, e é uma história bem interessante sobre oportunidade, porque às vezes a gente dá uma dica, fala alguma coisa, pra mesma coisa que você fala, alguém te chama de gênio e alguém te chama de idiota. E aí você vê pelo perfil da pessoa. Às vezes a pessoa tá te chamando de gênio, você entra lá no perfil dele e você vê as coisas que ele curte, coisas bacanas, ele assiste uns vídeos de ciência, de física, disso, daquilo, de arte e tal. Aí o cara que te chama de idiota, você entra no perfil dele, ele só assiste vídeo de funk, por exemplo. Aí, pô, esse cara me chamar de idiota é um elogio, né? E eu lembro uma vez de uma entrevista que eu vi do Chico Anísio, que ele falava assim, quando eu falava o que a mídia queria que eu falasse, então tinha um posicionamento que tava de acordo com a mídia da época, todo mundo me chamava de gênio, né? Agora que eu sou conta, tô criticando, por exemplo, certas vertentes políticas, agora todo mundo me chama de idiota. E ele fala assim, é da mesma maneira que na época que me chamaram de gênio, eu tive a genialidade de saber que eu não era um gênio, que eu simplesmente estava fazendo o meu trabalho, da mesma forma, agora que me chamam de idiota, eu não vou cometer a idiotice de achar que eu sou um idiota. Eu sou a mesma pessoa e, na verdade, se você está agindo de forma correta, você está sempre evoluindo. Eu já falei isso, eu vou falar de novo, tá? Se amanhã você for exatamente o que você é hoje, se de hoje pra amanhã você não aprendeu nada, você perdeu um dia. É um dia perdido. A gente tem que estar sempre aprendendo e escutando as pessoas. Então, como eu falei pra vocês no início, eu escuto todo mundo. O que serve pra mim, eu guardo. O que não serve, eu jogo fora. Eu não preciso criticar aquela pessoa porque ela pensa diferente de mim. E uma vez eu recebi um e-mail, de um garoto, e ele estava falando pra mim que ele queria muito o Xbox 360. O sonho dele era um Xbox 360 e os pais dele tinham prometido esse Xbox 360 há 5 anos. E não deram. E ele pediu pra eu dar um Xbox 360 pra ele. E eu recebo muitos pedidos de console. Eu, infelizmente, não tenho como dar console pra todo mundo. Gostaria, mas não tenho como. Não tenho dinheiro pra dar um console pra todo mundo, infelizmente, não. Só que eu respondi a esse garoto, né? Eu falei assim, Olha, eu fico triste, né? Por você não conseguir o seu Xbox 360. Eu tenho certeza que se os pais pudessem te dar, eles te dariam. Às vezes eles não podem te dar. Tenho certeza que eles dariam. Se eles pudessem. Mas aí eu fui dar uma dica pra ele. Falei assim, Só que você também tem que entender que você não pode ser sempre passivo pras coisas. Você não pode esperar as coisas caírem do céu. Você tem que ser ativo. E eu lembro que eu fiz a conta, mandei até a continha lá pra ele. Eu peguei o tempo do... O tempo não, o preço. Do Xbox 360 na época. E falei assim, ó. Veja, o preço do Xbox 360 é esse e tal. Você tá esperando há 5 anos. Se ele... A conta dava certinho isso, tá? Se ele tivesse, nesses 5 anos que ele tá só esperando a coisa acontecer. Se ele tivesse guardado 50 centavos, 50 centavos por dia. Se você ficar procurando aí no sofá da sala, às vezes você acha lá uns centavos. Às vezes tem mais que isso jogado, né? Você pode economizar no teu lanche da escola, se você recebe dinheiro do lanche. Ah, eu tomo refrigerante. Não toma refrigerante. Toma água lá. Faz bem você tomar água. Dá pra você economizar até mais que isso. Tem inúmeras maneiras que você pode. Você pode fazer um serviço pra um vizinho. Você pode chegar no vizinho. Eu fazia coisas assim com a dona moleque. Chegava no vizinho e falava assim, Eu posso colher as folhas do teu jardim, né? Colhia, você me paga quanto você quer. Aí o cara me dava 50 reais. Já era 10 dias da economia de 50 centavos que esse cara precisava fazer. Conseguia 5 reais um negócio desse. Não era real na época e tal. Mas é só você procurar maneiras. E eu expliquei pra ele, olha só. Se você juntasse 50 centavos por dia, 50 centavos, hoje você teria o dinheiro. Aí eu fiz a soma. 50 centavos por dia dá tanto no mês. Nesses 5 anos você teria o dinheiro do seu Xbox 160. Só que você ficou passivo. Tem que ser mais ativo pras coisas. Procurar batalhar também. Quanto mais novo, mais difícil é, claro, né? Pra eu juntar um dinheiro de Xbox 160 é muito rápido hoje. Quando eu tinha 10 anos, demorava muito mais. Mas você consegue. Pra esse garoto juntar 50 centavos por dia, ele ia conseguir em 5 anos. Se ele juntasse 1 real por dia, ele ia conseguir 2 anos e meio. Mas ele já tava esperando há 5 anos. Bom, eu expliquei tudo pra ele. Falei como ele poderia se comportar, o que ele deveria fazer. Aquele comportamento que eu falo pra vocês. Que eu tenho, que meus amigos têm. E hoje as pessoas falam, ah, seus amigos são ricos. Mas olha o comportamento que essas pessoas tiveram. Quando eu mandei esse e-mail pra esse cara, pra esse garoto, ele me respondeu assim. É, isso que você falou de juntar 50 centavos por dia não faz sentido nenhum. Exatamente isso ele falou. Isso que você tá falando de juntar 50 centavos por dia não faz sentido nenhum. Obrigado por nada. Né? Beleza, né? Aí falou, vou falar o que, né? Se o cara quer continuar nesse comportamento, esse cara provavelmente tá me achando um idiota. Provavelmente, né? Tá achando que eu sou um idiota, mas beleza. Deixa ele. Meses depois, acho que foi mais de um ano até depois, eu até publiquei essa carta, eu recebi um e-mail de um outro garoto. Ele falou assim, Léo, nem sabia quem era esse cara. Eu falei assim, Léo, eu gostaria muito de agradecer porque eu tenho hoje um Playstation 4, não era um Xbox 360, um Playstation 4, graças a você. Eu falei, caraca, o que eu fiz com esse cara ter um Playstation 4, né? Na hora que eu comecei a ler, eu fiquei assim, falei, nossa, mas nem conheço essa pessoa. Ele falou, eu lembro da história que você publicou, porque eu tinha publicado essa história do garoto de 50 centavos, que você publicou do não ser passivo com as coisas, de a gente ser ativo, de buscar os nossos sonhos por nós mesmos, não ficar esperando cair do céu. E quando você falou isso, eu não lembrei o que ele falou que ele parou de fazer, eu lembro que você parou de tomar o refrigerante, ou sei lá o quê, e ele começou a juntar um garoto novo, e ele comprou, acho que foi em um ano, ele juntou o dinheiro e comprou o Playstation 4, não era o Xbox 360, era o Playstation 4. Veja só aquela história que eu falei pra vocês no começo, é a semente que joga, inclusive isso tá na Bíblia, tá? Isso tá na Bíblia. Não adianta você jogar a semente e ela não cair no solo fértil. Então eu joguei uma semente, na hora que eu falei essa questão do juntar o dinheiro, eu joguei uma semente. Aí essa semente, onde eu quis jogar, na verdade, era um solo infértil, e não germinou. E aí alguma semente da minha mão saiu voando, caiu nesse solo fértil, que era esse garoto, e germinou, e ele tem o Playstation 4 dele hoje por causa disso. Por que ele tem o Playstation 4 e o outro não tem? Porque o outro agora deve estar até hoje esperando o Xbox 360, e falando, eu não tenho oportunidade na vida. E por que que esse tem o Playstation 4? Pela atitude dele, pelo comportamento dele. Então isso é uma coisa que vem do comportamento, quando você vai conseguir as coisas por si só, e a questão de você ser honesto, de você ser um cara cordial, de você ser um cara educado, isso vai te ajudar a oportunidades de outras pessoas, porque tem gente, às vezes, que pode gerar oportunidade que você nem sabe. Às vezes é uma oportunidade de emprego. Aí o cara tá pensando, por que que eu posso te amar? Pô, tinha aquele cara da faculdade, que o cara estudava, o cara era um cara, nunca viu o cara colando, o cara era sempre educado comigo, sempre cordial. Vou chamar esse cara. Então, às vezes você acha que não tem oportunidade, mas as oportunidades não estão aparecendo pra você por causa do comportamento que você teve. Isso que você tem que ver também, que você tem que mudar o teu comportamento, você tem que ter um comportamento que dá resultado. Por isso que eu sei que essas coisas funcionam pra este fim que eu estou falando pra vocês. porque eu meço o resultado. Eu vejo que todo mundo que age desse jeito consegue as coisas que querem. Uns com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas as pessoas conseguem. E eu vejo pelo público que eu tenho aqui no canal. Porque eu aprendo muito com vocês, com os comentários que vocês deixam aqui no canal. Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo do Mad Max e eu abordo muitas coisas, tava falando acho que sobre as brigas que tinha lá, sobre força, e eu falei até alguma coisa de musculação, e eu não entendo de musculação, eu não sou um profissional de musculação. E eu falei, ah, um amigo meu uma vez me explicou que você tinha que fazer assim, 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 assado, não sei o quê, e eu achei que era coerente o que ele falou, mas não sei se é verdade ou não. Aí um profissional de educação física deixou um comentário de... não aparece aí na tela, mas deste tamanho, né? E explicando, falou, olha, isso tá certo mesmo por causa disso, 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 e explicou tudo. Agora eu sei por causa desse profissional de educação física que assiste os meus vídeos. Então ele explicou, então eu busco passar o meu conhecimento pra vocês, mas eu aprendo muito com vocês também. Então isso é importante. A gente conversar, tá passando conhecimento, não só aprender, mas também as pessoas têm que saber que a gente sabe. Por isso que é bom essas discussões. Por isso que é bom a gente conversar com outras pessoas, ouvir o que as pessoas falam, conversar com elas também, porque as pessoas percebem, pô, esse cara é um cara bom, é um cara inteligente, né? Vou dar uma oportunidade pra ele também. Quantas pessoas eu já dei a oportunidade e as pessoas recusaram a oportunidade que eu dei. Às vezes eu recebo, direto eu recebo isso, eu não tenho tempo pra ver quase nenhum, porque eu não tenho tempo. Mas direto eu recebo assim no Twitter, a pessoa fala, ó, assiste o meu vídeo. De vez em quando, às vezes eu tô, que é quase nunca, que eu tô sem fazer nada, eu vejo um. Aí eu lembro que isso aí aconteceu um caso assim, um cara me mandou um vídeo e tava legal, bem feito o vídeo desse cara. Falei, pô, vou, vou divulgar o vídeo desse cara. Tava bem feito. Aí eu, quando eu cliquei na conta dele no Twitter, né, que eu ia falar pra ele que ia divulgar, eu via lá que ele não me seguia no Twitter, porque aparece, você, a pessoa te segue, né, aparece pra você. Vi que ele não me seguia. Entrei no canal dele, ele não era inscrito no meu canal, né, ele nunca tinha dado like em vídeo nenhum, meu, nunca tinha dado like em vídeo nenhum. Falei, pô, meu cara tá pedindo minha ajuda, porque eu tenho muito mais potencial de ajudar ele com divulgação do que ele a mim. Porque ele tinha um canal lá com 10 inscritos, se ele der like no meu vídeo, ele vai divulgar no máximo pra 10 pessoas. Eu tenho potencial de divulgar pra um milhão e poucas pessoas, se for no canal, se for no Twitter, se for no Facebook. Então eu tenho potencial de divulgar muito mais ele. Eu falei, pô, o cara que não me faria bem quase nenhum, nem assim ele buscou me ajudar de alguma maneira. Agora eu vou ajudar esse cara por quê? Porque eu percebo o perfil do cara, que tem um perfil de gente que ela só quer ajuda, mas ela não ajuda ninguém. Olha só, esse cara tinha oportunidade de fazer um bem que não custaria nada, ele podia me seguir no Twitter, que eu já criaria uma empatia maior com ele. Mas nem isso o cara fez. Quer dizer, o cara não arou a terra, não adubou, não fez nada. E depois ele está reclamando que as oportunidades não aparecem. Provavelmente a maioria das pessoas sabem disso, mas caso alguém não saiba, eu sou professor universitário e eu sempre gostei de ensinar. Eu gosto de ensinar. Eu queria dar aula. Então como eu queria dar aula, enquanto aluno também, não só porque eu queria aprender, mas enquanto aluno, eu sempre busquei estudar, sempre busquei estar entre os primeiros da turma, eu sempre estava entre os primeiros da turma quando não era o primeiro da turma. Eu sempre era cordial, sempre busquei ser educado, ser correto. Eu lembro que eu comecei a dar palestra para a instituição onde eu trabalho enquanto eu era aluno, eu comecei a dar palestra enquanto eu era aluno ainda. Então eu estava no final do curso, eu dava palestra para quem estava entrando. Aí eu saí, terminei a faculdade, fui fazer mestrado. Aí fui fazer mestrado, estava lá fazendo mestrado e trabalhava também. E de vez em quando eu pedia, eu não estava para você dar uma palestra, eu dava aquelas palestras legais, o pessoal gostava e tal, você não pode vir. Aí eu ia, todo semestre eu ia dar palestra, eu levei dois anos para fazer o mestrado, estava lá fazendo mestrado e todo semestre eu ia dar palestra. Aí eu lembro que um amigo meu chegou para mim e falou assim, estava sabendo, porque a gente ia sair para algum lugar e eu não pude, depois a gente se encontrou e falou assim, o Fábio falou que você estava dando palestra, eu falei assim, dou palestra lá na universidade e tal. Ele falou, mas quanto que você ganha para dar palestra? Eu falei, nada, eles me convidam, eu vou lá dar palestra e tal. Eu falei, pô, mas você vai trabalhar de graça? Olha o pensamento da pessoa, né? Então, quer dizer, eu estava lá realmente trabalhando de graça, mas fazendo o meu nome. Então, as pessoas estavam me conhecendo, as pessoas gostavam, viam o meu trabalho, viam que eu era muito bom no que eu fazia e elas ficam internamente, né, achando que deve alguma coisa para você também. E como eu estou lá sempre, porque é importante o quê? Porque você ser lembrado, você não ser esquecido, mas também não adianta você ser lembrado e ser mal lembrado. Você ser lembrado como a pessoa que colava nas provas, por exemplo, etc. Então, você tem que ser lembrado e bem lembrado. Então, como eu estava lá todo semestre, as pessoas não esqueciam de mim. E como eu fazia um bom trabalho, eu podia pensar assim, por exemplo, esse amigo meu, provavelmente ele não iria dar palestra. Ah, vou dar palestra de graça? Não iria, né? E se fosse dar palestra, talvez ele falasse assim, ah, estou indo lá trabalhar de graça, eu vou fazer qualquer besteira lá, vou fazer de qualquer jeito. Não, eu ia de graça e fazia da melhor maneira que eu podia fazer. Então, apresentava um bom trabalho. Então, as pessoas estavam lembrando de mim, assim que apareceu uma oportunidade lá para dar aula, para quem que eles ligaram? Para mim. Então, hoje eu estou dando aula lá, essa pessoa não dá aula, por exemplo, né? Por quê? Porque eu gerei oportunidades. E existem pessoas que não fazem nada se não ganharem alguma coisa. Claro que se você vai trabalhar, você tem que ser remunerado pelo seu trabalho. Mas tem hora que você faz as coisas e a resposta que você vai ter, o pagamento que você vai ter, às vezes é um reconhecimento, é você estar sendo conhecido no meio, por exemplo. Isso também é importante, isso também é um pagamento, isso também pode te gerar lucros, não imediato, mas futuro. Então, você entende quantos pensamentos que a gente tem que analisar, como que você tem que se portar. Então, a gente tem que verificar muito o nosso perfil, a nossa postura, como que a gente fala, como que a gente age com as pessoas. Se você está, quebrei, na instituição onde eu trabalho. Se eu estou chegando em uma porta, em qualquer porta, alguém está chegando também, eu já abro a porta, por favor. Isso é uma postura bacana de você ter com as pessoas. Sempre que eu vejo, você está lá, uma professora está carregando muito de livro, professora, posso te ajudar? Às vezes eu não estou indo para aquela sala, estou indo para outro andar. Não, eu vou, levo com ela, carrego para ela e volto. Isso é bom para mim, de todas as formas. Primeiro, eu estou deixando uma boa impressão. Segundo, estou fazendo exercício, andando um pouquinho mais, carregando livro, estou fazendo exercício, é bom para a minha saúde, eu não estou perdendo nada. Eu sou gero boas oportunidades. Então, oportunidade, todo mundo tem. Se oportunidades não estão aparecendo para você, você tem que rever os seus conceitos. Talvez você não está agindo da forma que você deveria agir para essas oportunidades aparecerem para você. Então, busque agir de uma forma correta, para que as oportunidades aparecem. E por que eu acredito que o que eu faço está certo? Porque dá resultado. Hoje, graças a Deus, fruto do meu trabalho, eu trabalho como engenheiro, trabalho como professor e trabalho aqui no YouTube. Graças a Deus, hoje eu posso ter a casa que eu quero, eu tenho o carro que eu quero, eu tenho os videogames que eu quero, a TV que eu quero. Se eu quero sair e viajar para algum lugar, eu posso. Então, eu estou colhendo os frutos disso. Então, se você pega lá várias sementes, o cara fala, essa aqui germina, essa aqui não. Como que eu vou saber quem está certo? Eu vou plantar e vou ver se germinou. Opa, realmente essa que germina. Vou plantar sempre essa. Se você ficar batendo a cabeça no que não funciona, não adianta, realmente não funciona. Então, analisem-se, pensem nisso, pensa no comportamento que você está tendo, se você está sendo cordial com as pessoas, se você está sendo educado, se você está passando boa impressão para as pessoas, nós convivemos em sociedade. Infelizmente ou felizmente, nós dependemos da sociedade. Você pode crescer mais ou menos de acordo com a visão que a sociedade tem de você, não que você tenha que se importar. Eu falei, eu vou falar, pode ter certeza, eu fiz uma parábola esses dias em um outro vídeo falando sobre comida industrializada, aí um cara falou assim, é, esse cara é um idiota, está comparando política com comida industrializada, quer dizer, o cara não tem visão de parábola, eu imagino Jesus Cristo hoje, sabe por que Jesus Cristo não volta mais? Porque ele não vai aguentar as pessoas. Jesus Cristo sempre falava por parábolas, às vezes alguém chegava para Jesus Cristo e falava assim, Jesus, eu tenho um problema com o meu pai, ele não falava do relacionamento de um filho com o pai, ele falava, por exemplo, mas se você vê aquelas ovelhas, tem aquelas ovelhas com o seu, com o seu, o rebanho e não sei o que, aí imagina, se fosse hoje Jesus Cristo contando essa parábola, alguém fala, pô, esse Jesus é um idiota, ele acha que relacionamento com o pai é igual um negócio de ovelha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, aquela simples, aquela história que se repete, né? As pessoas não entendem o que A tem a ver com B, e A tem a ver com B, não importa o que é A e não importa o que é B, eu garanto pra você, não importa o que é A e não importa o que é B, A tem a ver com B, se você não percebe o que tem a ver, aí falta conhecimento pra você, mas A tem sim a ver com B, então só pra finalizar, porque pra variar eu já falei demais, estude sempre, trabalhe, seja competente, seja honesto, seja cordial, sempre educado, e não desperdice as oportunidades de fazer o bem, não desperdice as oportunidades de fazer o bem, que as oportunidades vão aparecer pra você também, eu garanto que as oportunidades vão aparecer pra você. Bom, gente, basicamente hoje era isso que eu queria falar pra vocês, gostaria que vocês dessem like nesse vídeo, por favor, se vocês pudessem compartilhar, que aí você tá usando uma oportunidade de fazer o bem, compartilha esse vídeo pra que outras pessoas assistam, que outras pessoas também possam melhorar a sua vida, a sua carreira, possam melhorar na escola, seu comportamento, etc, compartilhe, deixe o seu comentário, porque como eu disse, eu aprendo muito com os comentários que vocês deixam aqui no canal, deixe seu comentário, eu leio todos, não posso responder todos, mas praticamente todos os comentários eu leio, então, por favor, deixe o seu comentário aqui no canal, se você não tá inscrito no canal, inscreva-se, Consoles e Jogos Brasil no YouTube, vou buscar, fazer mais vídeos assim, abordando diversos assuntos, quero trazer convidados também, eu tenho um convidado muito importante, uma pessoa muito especial pra mim, que tem uma cultura muito grande, que tem histórias absurdas, que eu aprendo muito com ele, e gostaria de trazer ele aqui também pra conversar com vocês, aliás, esse convidado que eu quero trazer aqui pra falar com vocês, eu tava conversando com ele hoje, hoje eu tava com ele, ele falou uma coisa muito interessante assim, pra mim, ele falando sobre a desconfiança, que as pessoas sentem umas das outras, então, às vezes uma pessoa precisa de ajuda na rua por alguma coisa, claro que a gente desconfia, porque tem muito malandro, a maioria das histórias que a gente ouve aí na rua são histórias falsas, né, eu fui abordado por um cara esses dias na rua, fui abordado e o cara falando em espanhol, castelhano, sei lá que língua que o cara falava, ele falou, porque eu preciso voltar pro meu país, eu preciso ligar pra não sei o quem, só que eu tô sem dinheiro pra ligar, não sei o que, o cara queria dinheiro, me pedindo dinheiro, ele falou, mas se o problema é a ligação que você precisa fazer, porque ele precisava que alguém viesse buscar ele pra ir pra não sei pra onde, ele falou, peraí, eu te levo aqui, eu tava próximo da instituição de trabalho, vamos ali na portaria, você pode usar o telefone, você pode ligar, você fica tranquilo, o cara, não sei, e foi embora, quer dizer, era mentira, ele não precisava ligar, ele queria o meu dinheiro, sei lá, pra usar droga, sei lá o que e tal, mas eu conversei, eu não precisei fugir dele, às vezes chega uma pessoa que vem falar com você e você desconfia, mas imagina que chega um cara com a camisa do Corinthians, você fala, é ladrão, é claro, brincadeira, gente, lembra, não vamos ser um mundo chato, é brincadeira, a gente brinca com todo mundo aqui, então chega um cara que você desconfia, às vezes chega um cara e vai te fazer uma pergunta, às vezes a pessoa corre, juro pra você, uma vez eu tava correndo no bosque, tem um bosque relativamente perto de casa, e tem as pistas de corrida e tem a parte de árvores mesmo, e eu tava correndo pelas árvores pra criar uma maior dificuldade, na época que eu tinha a forma física, aí eu correndo lá e tal, e aí tinha uma menina passando lá por baixo, eu vindo correndo e tal, ela olhou assim pra mim, aí olhou de novo, e aí saiu correndo, com medo, lógico, podia ser um bandido, vai saber, podia ser qualquer coisa, então a menina fugiu de mim, saiu correndo, então às vezes alguém tenta se aproximar, a gente corre, foge, não sei o que, e a desconfiança, muitas vezes a desconfiança de outras pessoas, vem de uma falta de confiança em si mesmo, às vezes você não tem confiança, então às vezes chega uma pessoa igual esse cara que me abordou, era um cara alto, relativamente alto, eu sou um cara que praticou arte marcial e tudo, eu tenho confiança em mim, então esse cara veio falar comigo, oh, não sei o que, pois não, senhor, o que o senhor precisa? Eu não preciso ter medo do cara, se o cara me der, tentar me dar um soco, provavelmente eu nocauteio ele, eu não preciso ter medo dele, aliás tem uma frase muito bacana que fala sobre isso, que diz assim, que o pássaro, ele fica tranquilo em cima do galho da árvore, não porque ele confia na força do galho, mas porque ele confia na força das suas asas, ele confia na força das suas próprias asas, ele está em cima do galho, o passarinho, se o galho quebrar, ele voa, ele não vai cair, então não preciso, por exemplo, ter, obviamente você não vai chegar lá achando que todo mundo é Madre Teresa de Calcutá, mas eu posso me dispor a conversar com essa pessoa, porque se ele tentar me atacar, ele não vai conseguir, porque eu confio em mim, vocês entenderam isso? Bom gente, eu falo que vou parar de falar e não consigo, eu tenho esse problema, se deixar eu vou ficar falando por 10 horas, bom gente, deixa seu like aí no vídeo se você gostou, deixa o seu joinha por favor, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube, ou CJBR, eu sou o Léo, ou o Engel Léo, ou o Leonardo, me chame da maneira que você quiser, hoje eu vou ficando por aqui, eu espero muito mesmo que esse vídeo tenha sido útil para vocês, se vocês quiserem mais, deixe seu comentário aí, então é isso aí, valeu, até mais, fui!